Beleza. Vai voltar aqui, hein? Vai voltar. Olha aí, o Ponto, o Pocão tá na âmbia. Cadê? 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 Vai, como é que é? Patrana! Cadê? 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 Não se é brasileiro! E a Líquida? Essa é a Líquida. Tá aí, velho. Tá aí. Outra festa da torcida, Gal. Outra festa da torcida, Gal.